Por que fazer compras hoje está tão difícil? Não sei nem como explicar pra você. A gente vem fazer compra e na verdade não leva nada. A verdade é essa. O carrinho vazio é a prova clara de que o freguês tem mesmo sempre a razão. Tem muito produto caro na prateleira. E tem dia certo pra fazer o sacolão. A gente compra o que pode gastar, o mais necessário, o que a gente usa mais. Tomate, berinjela que eu adoro, abobrinha. E quando vê um pimentão, quase 17 reais. Tá isso? Agora você já me desanimou. Hoje não é a pimentão. Cebola, maçã, limão e o maracujá estão entre os produtos mais caros. E um desses vilões é o pimentão. Dá só uma olhada no preço. 15,90 o quilo. Esse aqui já é mais caro, 16,90. Quando a gente pega um pimentão desse, eu vou conversar com a senhora aqui. É um absurdo. Um absurdo de caro. Tô vendo que a senhora tá escolhendo tomate, mas a senhora já passou até direto do pimentão. Já, já, passei direto. Tá muito caro, não vai dar pra levar. O gerente do supermercado tem uma explicação. Hoje nós estamos com o pimentão, muito mais caro do que o normal, o maracujá, a maçã e o limão taiti. Esses quatro produtos estão com preço lá em cima. Justamente por causa do efeito dominó do frete com relação ao combustível. Tem sempre o dia certo pra fazer as compras, né? Que é aquele dia de promoção, né? Que é quarta, sábado. Tem. Quando... Quarta-feira eu pretendia vir. Não deu. Então vim hoje. Aí paga um pouquinho mais caro. Um pouquinho. Isso é bonzinho. Tchau. 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 Obrigado.